Fala aí, galera! Beleza? Estamos aqui, olha só, hoje de nova skin! Ganhei aqui do mano Vagante. E aí, Vagante, beleza? E aí, gente, tudo bom? E aí, como é que você tá, cara? Beleza! Olha só, hein? Olha lá, agora você, ó. Ó. Pera aí. Ó! Ó! Oxi, o Vagante é o meu irmão mais novo, gente, ó. Pequenininho. Ô, sou pequenininho, velho. Ó, mas sou mais bombado, hein? Eu acho que eu sou mais gordinho. Ah! A vaquinha, velho. A vaquinha. Ô! Ô! Oxi, velho, que isso? Deixa eu fazer isso aqui. Ah, não! Calma aí, eu errei. Enfim. Pessoal, seguinte, ó. Hoje eu tô um tanto quanto aliviado. Só do Vagante tá aí, velho. Já me dá um alívio, porque... Cara, ô, Vagante, o que foi o episódio passado, velho? Foi um terror, mano. Foi um terror. Nossa, cara. O que aconteceu, velho? Cara, você coloca o pé pra fora da base e aparece tudo que é tipo de bicho que dá hit kill nas criaturas, aí é complicado. Eu entendo bem que não é isso, cara. É exatamente por isso que eu tive que me mudar. Pois é, eu tô pensando em me mudar ainda, gente. Mas eu não sei qual área que seria legal. Escreve aí nos comentários um local bacana lá pra eu morar, que daí eu vou pensar, beleza? Vou escrever. Mora com o Vagante. Ah, nossa. Nossa, agora você falou isso agora. Nossa, não. É, eu vou morar lá na cruz do Vagante, gente. Daqui a pouco a gente vai lá. Posso dar um spoiler lá pra galera? Pode, pode. Porque eu quero farmar uma flor rara lá. Tem que farmar uma flor rara. Inclusive, Vagante, muito obrigado pelas flor raras lá que eu peguei emprestado sua. Tamo junto, hein? Ah, nossa. É. Ah, se o Tereza tá vivo? Não. Ah. Mas nasceu o novo irmão dele aqui, ó. Mega Tereo Silver. Ih, galera, deixa eu te falar uma coisa. Eu dei uma farmadinha de leves com esse Rock Drake no vídeo passado. Mas o que que acontece? O Vagante entrou aí e eu tava farmando com ele até... Matei uns bichinhos lá na base dele e a gente upou ele ao máximo. Cara, mudou da água pro Vinho, gente. Ele ficou muito mais forte. Mas muito. E não só ele, como o Piteiro também, cara. Porque as criaturas estão upando, tipo, cento e poucos níveis aqui. Ele ficou muito forte, Vagante. Muito. Ih. Nada mais justo do que a gente testar ele aqui rapidones. Então é o seguinte, ó. Você tem voador aí? Eu tenho voador, mas antes deixa eu fazer a cela pra ele. Pra quem? Eu tenho voador aqui, ó. Eu tenho voador aqui, ó. Ah, você vai fazer a cela topzera? Ah, eu só consigo, por enquanto, fazer a... Ah, eu consigo fazer a Silva. Ô, louco. Aí sim. Ah, enquanto isso, eu vou fazer a cela do Megatério aqui. Vou fazer a normalzinha, mas... Porque a gente vai farmar também com ele. E eu quero ir lá na base do Vagante, gente, buscar muita flor rara. E eu vou levar o Megatério. Eu não tenho cimento aqui, maravilhoso. Ah, tenho sim. Opa, como não? Tá aí. Boa. E, pessoal, enquanto isso, ó. Eu gostaria de pedir pra vocês aí deixarem o like, porque agora que vai começar a brincadeira aí da... Da série, gente. Criatura Silver é só de entrada, né? Porque assim... Depois do Silver tem a Gold, depois da Gold tem isso aqui. Mas daí que começam as criaturas literalmente insanas aqui do mod, galera. Abissais. Abiss. Abiss. Olha o irmão do Silver, velho. É, irmãozinho aqui, um lado para o lado, ó. O chão ficou preto, cara. Aham. Ó. Deixa eu ver se esse Megatério, se ele é bom. Gostei da... Parece que a câmera fica mais de longe dele. Fica. Geralmente as criaturas ficam assim, velho. Nossa Senhora, velho. Você viu o tanto de flor que ele derrubou, mano? Viu. Ah, não. Chega aqui, Megatério. Cara, que absurdo que é esse? Vai. Eu vou assequicar do servidor, hein? Ah. Ó, eu vou dar um clique, velho. É, tem que passar de 10 mil frutas. Vou dar um clique só. Olha isso. Nossa, velho. É, aqui não pegou tanto, mas no primeiro lá, mano... É porque o ataque dele é mais... Com uma distância, o do buco. Caraca, eu acho que é essas plantinhas aqui, ó. Ai, nossa. Ah, é esse, é esse. Olha isso. Nossa, eu peguei 10 mil fibras, velho. Caraca. Ele ficou pesado? Não, ele tem 25 mil quilos. Insano, gente. Insano. Pra vocês terem uma ideia, eu vou jogar tudo fora. Não preciso disso, porque... Bom, Megatério, vem comigo. Daqui a pouco a gente vai lá. Bom, mas vamos lá, vagante. Precisamos farmar aqui uns pinguim bem rapidão. Pinguim? É, tem aqui no Redwood. Acredita em mim, velho. É sério. Não é possível. É, mano. Tá tudo errado aqui nesse arco. Vamos lá. Ah, bora. Na verdade, aqui do lado... Ih, rapaz. Tem uns bichinhos chatos aqui. Calma aí que eu tô chegando aí. Tá. Só vim reto aí que você já vai me ver. Acho que eu sei mais ou menos onde é. Ih, tem um grifinho. Tem um grifinho aí. Ó, aqui tá cheio, galera. Deixa eu ver se tá seguro. No princípio, tá. Se bem que eu upei esse pinteiro também, gente. Então, assim, hit kill de criatura gold aí não vai tomar. Ué, cara. Eu tô vendo esse pinguim. Ah, eu tô mais pra frente, velho. Ah. Ó o dano desse rock drake. Se liga, gente. Ai, eu acho que 900 não é bom. Concordo. Mas... A baforada. Oxi, não pegou. Oxi. É porque ele é pequenininho. É. Ai, que susto, velho. Nossa senhora. Ai, calma, calma. Caramba, velho. Não faz isso comigo, não. É, contra o pinguim, a baforada... Será que eu buguei ele? Não, né? Acho que não. O pinguim recebe menos dano, velho. Como assim? É porque se ele tiver em bando de casal. Mas, tipo, muito menos. Deixa eu ver aqui a Argentavis, ó. Aqui também. Ah, não. 1500 ainda acho pouco. Eu tava vendo algo em torno de 9000 aí. Acho que eu tô ficando... Ah, é porque o bicho que a gente tava batendo, ele recebe mais dano por ser... Vanillão, boss Vanillão. Tá, pé. Pera aí. Bom, eu preciso pegar itens, gente, pra fazer uma forja. Que é uma soul. Forja pra queimar soul. Soul Fornace. De 350 polímeros. Tá, vamos pegar mais. Muito mais. Ah, é bom, é... Não antes, né? É, também. É que aqui tá mais do lado, né? Praticamente. Ah, tem bastante. Caraca, olha o tanto, velho. Agora apareceu, hein? É, então assim, galera. O Rock Drake, ele ficou bem mais forte, mas não ficou tão... Muito forte também, né? Eita, nós. Eu acho que já deu, hein? Deixa eu ver. Não, falta cinquentinha. Viu? Cuidado, que tem um gorila épico aí, hein? Ah, épico? Ah, eu mato a... Ah, aí sim, velho. Vou até atravessar o lago. Uh! Boa. Por um lado, é bom que o... Rock Drake não dê tanto dano, porque... A gente consegue derrubar a criatura sem matar, né? Sim. Mas é o seguinte. No vídeo... Já vou dar spoiler do vídeo, hein, galera. O que a gente vai tentar fazer, ó? A gente vai fazer a primeira forja. Vagante, tem um bicho ali na frente. Que bicho é? É, é o épico lá, velho. Ah. Se ele aqui tancava ele, mano. É, é lá. Bora ver. Vem cá. Pô, deixa eu ir também. Será que aguento? Ah, já foi? Epa. Oxi. Olha o Mitch aí, ó. Bora. Aê. Bora. Ah, nossa, galera. Caraca. O Mitch é acima do gold? É. Dá uma merdida aí. Oh. Ah, queria ver o dano do céu. Ah, dá uma merdida? Caraca, velho. Como é forte esse... Esse douradinho, velho. Douradinho é 10 mil. 10 mil? Ele é... Ele é uma classe acima e eu acho que ele é uns... Tipo, umas 10 vezes mais forte, velho. Não sei não, hein. Pra você ver, velho. É ridículo. O bom é que, tipo, se a criatura ele não matar direto, tipo, ali, tem um... Ó, tem o brilho de épico ali, ó. Ele tem mais vida. Só que ali embaixo da ele, tá. Nossa. Será que eu consigo? Vou rápido ou não, velho. Ai, caraca. Esse raptor ali é vacilo. É melhor a gente ter cuidado com o Tila com o Léo aí em cima, hein, velho. Vai pular no seu jugular, hein. Ô, louco. Vai agarrar no meu pescoço. Caraca. Ah, é. Tá. Vai agarrar pra fugir. Bom. Deixa eu testar... Derrubou ele? Derrubei. Ó, o meu dano. Dá 2 mil por hit, galera. Você vai lá pra trás que ele vai... Pega uma área melhor. Ah, tá. O bom do seu... É o seu condom, cara. Que é bem embaixo, ó. O meu é um ano. É, então. Isso aqui, gente, é meio bugado. Porque o... O meu dragão, ele ataca bem rápido. Ele nem para, praticamente. O do vagante, que é um gold, ele ataca uma vez, demora uns 5 segundos ali. Daí que ele vai atacar de novo. Nossa, mas como é fraquinho, ó. Abyss after fire. E a mordida mesmo. Deixa eu ver. É o mesmo dano menor, até. Que vacilo, hein? É, o vacilo. E agora tu tá nessa, foi? O bicho é pequeno. Cara, agora como... Eita, pegou. Que susto. Deixa eu pegar esse cara aqui. Eu vou voando de piteiro. Vou voltar lá pra base. Porque vou fazer a forja. E a gente já vai lá pro farm, hein, velho. Lá pra... Na tua base. Caraca, velho. Tem um grifinho aqui que já... Ah, não, não, grifinho. Não, velho. Cuidado com o grifinho, velho. Já tá me seguindo, velho. Vai tá de boa. Vou levar ele pra longe. Na verdade, ele é um legend. Legend? A legend dá pra desbagação. A gente poderia... Ah, eu posso levar ele que tem o escudo da minha base e ele não vai entrar. É. Eu acho. Tudo bem. Chegamos com segurança. Boa. Vou fazer a forjita lá, gente, só pra ver qual é que é. Eu tô curioso porque ela queima uns negócios de soul lá. Eu quero entender bem certinho como é que funciona. Maravilha. Deu pra fazer. Cristal e polímero a gente farmou, né? E tá lá. Deixa eu ver. Vou botar ela aqui mesmo. Nossa, que forja... Diferente? Verdade. Então, galera, aqui... Ele fala pra colocar... Souls, né? Uhum. Que é tipo essa daqui, ó. Perfect Soul. E na verdade, a Soul, ela é combustível da forja, né? Olha que bizarro isso. Não tem que ver nada. Tá, daí? Ela é o... Tem o Common Soul. A gente pode queimar. Isso. Aí é só ficar aí. Aí daqui a pouco vira um pó, isso aí. Aí, ó. Um pozinho. Eu também não entendi muito isso. Perfect Soul Ashes. Eu também acho que esse troço aqui, ó. Aí, é isso aí que eu joguei aí, ó. Ah. Ele derrete aqui também. Tá. Temos que descobrir pra que serve isso. Ah, eu tava vendo. Ele... Ele vira a paradinha que é pra mim fazer a cela. É isso que eu tava desconfiando. E onde que pega esse recurso aí? Esse daqui? Derrotando o Boss Silver. Ah, entendi. Pô, então pra eu fazer uma cela Silver Top, eu tenho que derrotar o Boss Silver? Tem. E essa outra aqui, que também queima, que é a High Soul, vai virar Ashes, né? É. Mas tem algumas coisas que eu acho que nem vale a pena fazer, ó. Porque, por exemplo, gente. Se eu usar aqui a Soul, por exemplo. Como que faz a High Soul? Ele fala que... Só pode ser fabricado na mesa do ferreiro. Mas a Soul não é fabricada, né? É a Soul você pega, derrotando os bichos. Então. Pra que serve a Soul? Pra fazer poção de vida. Por exemplo, essa daqui, ó. Você viu? Eu estava de olho. Eu como um dino medicamente. Eu vou acalmar um Soul. Ah, a mesa do ferreiro, quando ele indica, é a mesa do mod, tá? Sim, sim. Queimou tudo, velho. Então, ó. Por exemplo, aqui dá pra fazer o... Eu vou aprender o engrama dos medicamentos aqui, porque isso é importante também, ó. Ó. Hum, gasta 10 aqui, cara. Oxe. Eu nunca percebi quando que eu estou farmando a tal da Soul, velho. Mas agora eu vou ficar de olho melhor. É, medicamento. Ó. Não dá pra fazer. Esse aqui dá também. Nossa, eu gastei tudo lá. Não dá pra fazer nada. Ah, Perfect Soul não dá. Aqui, ó. Eu vou colocar um pouco de comum. Boa. Essa comum já é boa, velho? Cara, já dá pra quebrar um galho. Mas não é nada melhor do que a amarelinha, cara. Amarelinha topzera. É, deu pra fazer bastante. Nossa, fez com o meu XP. Ah. Nossa, velho. Eu fiz errado. Ah. É isso aqui. Passa um XP. Ah. Bom. Vai ser útil. É. Caraca, velho. Mas espera aí. Eu aprendi errado. Ah, é XP, medicamento. Como que é o nome da de vida? É... A de vida... O nome é... Life Recover. Nossa, nada a ver, irmão. Ah, esse aqui, ó. Ah, tá. Ela vai... Não, então tá certo, vagante. Tem que queimar mesmo o negócio. Boa. Sim. Ó, e tem a Recover 1 e a 2 aqui. E elas precisam de carne cozida, gente. Por isso que eu já deixei queimando um monte de carne. Aqui, show de bola. Não era só pra isso também, né? Ah, mas é legal. Curti. Life Recover. Vamos ver se dá pra eu ter pelo menos uma. Não dá. Também não dá. Ah, então, assim... Vale a pena ficar queimando pó, né, velho? Aham. E queimando Prime também. Muita Prime. Beleza. Tá esclarecido. Show de bola. Se eu tenho que... Agora farmar o quê, galera? Flor rara. Vambora? Vambora. Tô levando aqui esse carinha aqui, que é o Megatério. E eu vou dar um nome pra ele, velho. Oh. Deixa eu ver. Senta aí, mano. Senta aí, rapaz. Ah. Ah, ele não senta. Beleza. Tadinho. Ai, ai. O nome dele vai ser Megazão Silvão. Silver. Eu escrevo Silver, que é pra saber que a criatura é Silver, gente. Senão eu fico me perdendo. Então, bora, vagante. Eu vou lá pra tua base agora. Põe uma carona aí. E... Ó. Porque esse mapa, gente, que é o Crystal Isles... É só lá, gente, que tem flor rara. Você tá monopolizando a parada, hein, velho? Ó. Beleza. Cadê, 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 cadê? Megazão Silver. Vamos lá, hein. Tá, ele tá... Aqui, pior que aqui não vale a pena ocupar a velocidade. É, a minha próxima velocidade acabou. E a minha também. Não, dá nada. Dá nada. Na verdade. Ah, tem aqui dentro, ó. Tem dentro da tua base, velho. Flor rara. Não é esse aqui? Dentro? É, isso mesmo. Caraca, velho, ó. É. Essa florzinha azul. Vai. Ele não farmou? Não. Ô, Lula. Tu não farma flor rara, cara. Oxi. Tá vendo que ele limpou a área, mas não pegou a flor rara? Cara, que bizarro. E não pegou, Lula. Nossa. Nossa. Que vacilo. Só quer comer, não quer trabalhar. Ai, não, hein. Não, pera aí, vagante. Não vai ficar assim, hein. Eu vou lá na minha base buscar uma... Irmãozinho dele lá e vamos ver o que que rola, hein. Ah, vai dar boa, hein. Poxa, não é possível, galera. Que doideira, hein. Ó, tá trabalhando aqui o coitado. Ai, tá trabalhando bem ainda. Então, vambora. Vamos voltar. E de lá, gente, o que que eu vou fazer? Eu já vou atrás de mais uma criatura silver. Só que, como eu falei, a gente precisa, de cara, já domar criaturas poderosas. Por quê? Tá difícil, gente. Tem muita criatura forte pelo mapa. Se a gente continuar assim, não... Tomando criatura vacilo, não vai enrolar, velho. Não vai enrolar alguém de respeito. E aí, vagante, será que esse aqui rola? Ó, esse daí... Ó, esse aí eu compro demais, hein. Vamos ver se ele é bom, hein. Vamos ver se ele é bom. Ah, esse é bom demais, né. Aê. Não, velho. Não faz isso não, mamute. Que zagueira, velho. Nossa, eu acupado. É, mano. O cara tá trabalhando ali. Mamutão aí. Vacilando. Aê. Nossa. Ele farma pouquinho, velho. Mas é que assim... É. Funciona, né. Funciona. Melhor do que nada. Pega tudo aí. Eu vou levar uma quantia aqui, vagante. Mas vai nascer de novo. Não se preocupe. Ah, ainda bem. Sem... Eu não tenho mais. É, eu já peguei tudo no armário do vagante. Agora roubando a plantação dele aqui. Vai ser osso, hein. Mas beleza, gente. Falando em domar criaturas, qual criatura que eu quero pegar hoje? É um Fenrir. Bom, nem preciso falar o porquê, né. Vocês já viram o Fenrir do vagante que é insano aí. Que apareceu, acho que no vídeo, retrasado. E cara, eu acho que o Silver não deve ser muito diferente, né. Deve ser forte, pelo menos. É legal. Caraca, eu vi que susto. Ah, agora entendi por que você tava concentrado ali. É, tava concentrado, velho. Tava trabalhando. Grande vagante alquimista, velho. Fazendo as poções aí. Beleza. Ah, pegou 170. Já tá ótimo, na real. Beleza, velho. Vamos achar esse Fenrir vacilo aí. Já deu, mamutão. Tamo junto. Muito, valeu. Oh. Oh. Ah, era você. Ah. Foi mal, velho. Ai, ó. As poções de velocidade estão aí, ó. Pode pegar. Pode pegar? Então, beleza. Vamos lá, então, ver o Fenrir. Tal do Fenrir. Será que vai achar aqui como Fenrir? Silver? Isso mesmo. Silver, Fenrir. Pior que não tem, velho. Ai, cara. Que troll, galera. Ah. Tem que esperar spawnar, vai. Sacanagem. Bom. Vamos esperar, né? Fazer o quê? É. Olha só, gente. O radar tava falando... O scan ali tava falando que não tinha nenhum Fenrir. Entretanto, olha só. O Vagante tava aqui, na verdade, essa região aqui, que é mais ou menos próxima à casa do Vagante, sempre tem Fenrir, né? Pelo que ele me falou. Ih, não deu outro, velho. Tem um aqui, ó. Nível top ainda, velho. Cara, em bom. Na verdade, tem vários, né, velho? Só que de outras classes, né? Cara, o Fenrir é muito legal, gente. Pelo menos ele é bonito. Agora, se ele vai ser bom, é outro skin. Eu acho que vai, tá? Mas não é certeza. Ah, eu acredito. Eita, pega. Nossa, velho. Tá rolando aqui, ó. Ô Magmasauro com a convenção dos strikes ali, velho. E eu, hein? Caraca, verdade, velho. Tá, deixa eu tentar pousar em segurança aqui. Vamos lá, hein? Nossa, peraí. Agora vai ser a hora do Rock Drake provar o seu valor, gente, porque ele dá um turpor. É. Só que como a gente vê, ele tá com o daninho meio alto. Quanto que é a vida do Fenrir? Deixa eu ver de novo. Eita. É, tem que tomar cuidado. É, já foi. Tá, ó. 43 mil. Eu acho que não mata, né? Mas... Eita, noz. Que medo, velho. Vem cá. Toma. Eita, noz. Não pega, velho. Nossa, quase matou, velho. Cara, esse Rock Drake é muito forte, velho. Na moral. Tá cheio de bichinho aqui. Sai daí, mano. É, talvez... Esse que é o ruim do Rock Drake, gente. Não tem como controlar o quanto que ele dá ali de porrada e tal. Talvez não dome com perfeita efetividade, velho. Mas... Tô nem aí também. Vambora. Não trouxe a... Opa, se não trouxe. Beleza. Tá lá. Que nível que ele ficou? 290 foi pra 350. É, não pegou a efetividade máxima, né? Que pena. Bom, tudo bem. Se ele for topzera, assim, gente. Um Fenrir muito massa e tal. Olha que cara, velho. Tá ruim, hein? Aí, eu vou lá e domo outro, velho. Se eu ver que vale a pena. Se não, não. Isso aí é quebradão, hein? Ó. Sério? Olha o tamanho que o personagem fica, velho. Cara, eu vou ser louco, hein? Vou atacar essa... Mentira, não vou, não. 4 milhões de vida, velho. Ah, mano. Vê, hein? Será que dá? É. Eu, eu, eu... Se você pegar ele e ficar apertando o X rapidão... É muito legal. Oxi. Caraca, velho. Tá, primeira coisa... Eu vou usar essa poção que eu fiz aqui, já que eu fiz um monte mesmo. Boa. Vamos ver o que vai rolar. Ah, é isso. Tem... Uh! É, é... Ele tem 46 mil de vida. Aí... Pouco, né? É pouco. Pouquíssimo, na verdade. Deixa ele... É. Galera, eu dei preferência na vida do que no dano aqui. Faz parte. Perou a vida? Boa. Aê. Cara, vamos testar essa belezinha ainda... Na verdade, galera... Nosso vídeo tá chegando aqui a 30 minutinhos. Caraca, velho. Nossa. Mas assim, gente... Então eu vou... Eu não vou... Não vou deixar pra fazer suspense, tá? Eu vou dar uma mordidinha aqui com ele, tá? Mas no próximo vídeo a gente farma com calma com ele aqui, tá? Ó. Só na patada ele dá 500. 2 mil na mordida. É. É uma criatura... Silver, né, gente? Não dá pra fugir muito disso também, não. Mas a gente faz um desafio com ele no próximo vídeo. E outra. Eita, pega, velho. Que que é isso? É. Deixa eu ver se o meu faz isso também. Não, o meu não faz isso. É, faz sim. É só apertar Q. Nossa, Q eu nunca ia apertar, velho. Olha que louco, gente. Caraca, mano. Ô, louco. E é um... Nossa, um dano que dá é uma área muito absurda, velho. Massa é o R. Eita, a aranha ficou brava, hein? Olha pra cima. Nossa, que que é isso, meu? É a Gink Dama. Começou, gente. Começou as bizarrices aqui do Abyss. Mas a gente deixa pra testar tudo isso. força e tal no próximo episódio, beleza? Até porque, gente, eu tô achando que daqui a um ou dois episódios a gente já vai atrás do Boss Silver detonar ele pra tentar já começar a domar as criaturas gold aí, beleza? Porque tem muita criatura legal pra gente ver. E é isso aí. Ó, que loucura. Então é isso, gente. Não esquece do like. Valeu, mano, vagante aí pelo apoio. E tamo junto, hein? Falou, até a próxima, gente. Fui!